aí ó quem encostou no meu aniversário mané você é louco encostar mano tem que encostar né tá ligado mané tem um ainda meio afastado mas pode parar ela vai gravar um jogo com ele logo menos vocês vão conhecer nosso professor do grau Thiago mas é isso grava aí só tem som aí de giro aí rapaziada sem maldade eu só coloquei porque ele é meu parceiro que me é prazer ai não dá nem fácil de falar seu canal é como seu canal? no grau rápido no grau rápido se inscreve lá eu vou pegar minha moto você vai ficar tá ligado tem uma fita ele me ensinou as paradas mas é o carro vai dando um braço não é? não é? não é? não é? não é? não é? aí eu vim comprar uns carvões de churrasco ó afastador de carvão deu certo não falei errado não é afastador de alforja é afastador de carvão de carvão é osso tá no toque é nóis tá bi tá um neutro aí eu vou mostrar a traseira do Rafa pra vocês pode mostrar Rafa? mostrei tá bom dá atenção no aguinho peraí tá ó e aquele ali vocês acham que já prendeu tá prendendo dá um salve Dio ó ó sem fraca uma miczola pode usar a placa e mandar multa pode mandar tá manda uns grosso lá pros parceiros ver segurar uma bombeta aí meu pai não, joga no chão parceiro tô zoando, tô zoando, tô dizendo daí safado sempre sonhei ter uma nave dessa olha lá tá ó ó em cima ó não é ruim ó viu tem que esquentar E a pinça, tá aliviada? Tá aliviada a pinça? Mané! Ah, o chão é liso! É a vez dos caras agora. Já vou lá, já, tio. Já vai, já, porque acabou. Já traz recente, não sei se tem que recente ou não. Grita não. Oh, mano, não, não, respeita! Tutorial pra você não botar aqui e falar que esqueceu, João. Cala, cala. E esse é isso? Olha quem chegou aqui, do nada. Tá sumido e sumido. Vai jogar a moto aí, ó. Ah! Mano, ó, 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 ó. Mano, não, tem que respeitar o prazer do moleque. Pô, se... Tem que fazer. Cês viu o vídeo aí, né, mano? Rafa encostou no meu aniversário. Cê é louco, vários parceirinhos encostou, mano, vários. Gravei até pro Insta lá, porque, mano, vocês que não me seguem, já me seguem lá no Insta. Gravei várias histórias lá pro Insta, mano. Tô mutuando aqui, os caras trocando asinha de moto, quebrou asinha. Mano, cê é louco. Aí, rapaziada, dá uma atenção. Não é a mesma camisa de ontem. Eu tenho duas, três, quatro camisetas da mesma. Só que eu gosto de usar porque tá ligado. O bagulho é isca, filho. E é isso, mano. Hoje eu resolvi explicar o quê pra vocês. Eu perdi a chave da Garibalda. Mano, tava com... Agoniado. Por causa que ela tava travada. E eu falei... Mano, o que eu não fazia na minha vida agora? Só que aí, rapaziada. Eu andei vendo uns vídeos, tá ligado? Pedindo as informações. Mano, mó cara pro chaveiro vir aqui e tirar. O bagulho tava travado do que eu ia fazer. Tava desesperado mesmo, de verdade. Mano, aí eu aprendi logo a fazer chave micha, rapaziada. Logo chave micha. Vou tá ensinando isso aqui, ó. Pra vocês fazerem. Quem quiser usar pra maldade, mano. Vai de você, entendeu? Eu tô fazendo a minha parte. Mas, mano. Isso aí não tem futuro, não. E é isso, rapaziada. Mano, acompanha. Que eu vou ensinar pra vocês. E aí, ó. Que eu tenho certeza que... Pique se um dia a sua moto quebrar a chave. Quebrar a chave não. Quebrar a chave eu já não sei, né? Segundo dia aí, ó. Se perder a chave da sua moto. Você precisa sair. Se não acha. De jeito nenhum. Já vai quebrar um galho pra caramba, mano. E, mano. O pessoal falou que você vai pra porta de casa. Portão. Mas eu testei só na minha moto mesmo. E ligou, mano. Graças a Deus consegui. E é isso. Eu vou tá ensinando aqui, ó. Agora acompanha o passo a passo. Firmeza? E, mano. Deixa eu falar a aulinha de grau. O parceiro dormiu pra caramba hoje. Fui pro baile ontem. Aí não encostou. Mas deixa eu falar. Vai tá saindo essa semana ainda. Pra você estar vendo a evolução dele. Já evoluiu mais um pouco, mano. E é isso, rapaziada. Vamos pro videão. Acompanha aí, ó. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Pra dar uma fortalecida. E é nóis. Mano. E deixa eu falar pra vocês também. Eu quero trazer um vídeo diferenciado aí, ó. Já até falei no meu Instagram. O pessoal já mandou umas perguntas pra mim. Que vai ser Paulinho Responde. Então, mano. Nos comentários aí, ó. Mano. Faça uma pergunta criativa. Pra mim tá respondendo aqui no YouTube. Vou responder em vídeo. Fazer uma pergunta criativa. Com a hashtag. Paulinho Milgrau Responde. Entendeu? Aí você faz a pergunta. Coloca a hashtag. Que aí eu vou tá dando um olhar. Vou tá escolhendo uns comentários. Umas perguntas aí, certo? E, mano. Já escolhi as perguntas do Insta. Agora eu vou fazer aqui o YouTube. Vou escolher umas perguntas. Juntar. Fazer um videão. Tirando a curiosidade de vocês. E... É isso. Entendeu? Com o videão aí, ó. Vamos fazer essa chave mixa aí. Pra ligar a moto. Entendeu? Quem estiver precisando aí. Eu mesmo consegui. E eu quero passar essa dica pra vocês aí, ó. Passar esse bagulho que eu aprendi pra vocês. Que eu tenho certeza que eu vou ajudar alguém um dia. Se não for hoje, eu vou ajudar um dia. Entendeu? Se ninguém estiver procurando o vídeo. E cair nesse aqui, ó. Que perdeu a chave. Mas... Você pode ver hoje. E você pode precisar amanhã. Entendeu? Mas é isso. Vamos aí. E acompanha o passo a passo. E relaxe. Ó. Primeiro você vem aqui, ó. Na gaveta da sua casa. Ó. Pega um garfo. Cuidado que esse pessoal não te matar. Mano. Aí você vai fazer o que, rapaziada? Você vai fazer o que? Vem aqui. Me costa. Que eu vou aqui. Pra fora. Pra dar uma calinhada a mais. Ó. Dá atenção. Tá vendo aqui o garfo? Mano. Você vai entortar as duas pontas dele. Não liga a unha suja não. Que nós é cachorro louco. Bagulho sinistro. Ó. Só abaixar uma, abaixar outra. Vou baixar aqui. Que eu tô gravando com o celular e tá outro. Daqui a pouco eu volto. Aí, ó. O bagulho tem que ficar assim, ó. Entendeu? Ficar assim, ó. Aí você vê, ó. Junta aqui esses dois. Ó. Quem tá aqui. Ai, meninão, meninão. Meninão, papai. Meninão. Esse gato aqui era um ratinho, mano. Ó como bagulho, como é que ele tá, mano. Nossa senhora. Cê tá duro. Assim, ó. Apertadinho, tá ligado? Ficar juntinho. E reto também. Meu menininho. Ó. Mano. Quebrei aqui logo. Pra ficar suave. Bagulho como ficou. Entendeu? Ficar assim, ó. Depois cê vem aqui, ó. Com alicate e xerretinho, ó. Juntinho. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Mano, mó bagunça aqui. Não diga, não. Tem logo um motor de 150 aqui, ó. Descapamento de bróis. Capacitiva aí que eu tinha. E é isso. Fizou uma bagunça ontem aqui. Nem arrumei ainda. Aí, ó. Suave. Fez isso aqui, ó. Vou ver se eu acho a chave velha aqui de outra moto. Pra fazer a demonstração pra vocês lá. Fim mesmo? Como ela não vai ligar com outra chave. Ó. Achei uma chave aqui, ó. Praticamente igual. Vamos lá pra vocês verem. Dá atenção. Ó. Ó, vou travar. Ó. Ó. Ó a outra. Ó. Não liga nem fudendo. Ó. Mas dá atenção agora com essa chave aqui, ó. Atenção. Ó. Vou colocar só que vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Tem que ser com jeito. Com jeito é lavar. Ô, suave, cachorro. Só no peão. Ô, agradece. Vamos junto. Porra. O bagulho é como, ó. Dá atenção. Tem que vir como? No jeito. Dá atenção, ó. O bagulho é foda, cuzão. Mas liga, salva. Dá pra salvar alguém. Porque eu perdi logo a chave, cuzão. Eu logo fiz. Tá ligado? Mas eu consegui ligar. O bagulho tem que ter jeito. Ó lá, ó. Viu? E não liga com outra chave, não. É só com a dela mesmo e essa mixa. Ó. Ó, vou travar de novo. Vai gravar um vídeo aqui? Não, cuzão. Só que eu vou gravar fazendo isso aqui mesmo. Oi? Só que eu vou gravar fazendo isso aqui mesmo. O bagulho tem que ficar retinho. O bagulho tem que ficar retinho. O quê? Não, tem umas motos que ligam com a qualquer chave. Tem hora que o bagulho fica... Liga. Não grita. Não era. Mano, e é isso. Só como eu expliquei no vídeo aí, ó. Mano, na hora de ligar, o bagulho... Na primeira vez eu tinha desistido. Aí eu subi pra cá, pra Goma. Falei, mano... Vou tentar mais uma vez, com calma. Tenta com calma. Mexe. Mexe o guidom junto. O bagulho, mano. Que vai conseguir ligar. Como vocês viram no vídeo aí. Tentei. Ligou. Normalmente. Qualquer outra chave, não liga. É só que a chave mexe mesmo. Não dizer. Mas, rapaziada, tamo junto. Se inscreve no canal aí, ó. Deixa o like. E até o próximo videão. Forte abraço. E aí